Oi, minhas patroinhas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E como, gente, eu não vivo apenas de arrume-se comigo, de espadei, no vídeo de hoje vocês vão fazer juntinho comigo uma faxina aqui na minha penteadeira, porque, olha, tá precisando, ela não tá tão suja, não está tão desorganizada, mas eu preciso organizar algumas coisinhas em alguns lugares, mudar algumas coisas de lugar, e eu vou mostrar tudinho pra vocês, então bora começar a limpar a minha penteadeira e também arrumar algumas coisas aqui, bora lá? Bom, eu vou começar desocupando esse suporte aqui de produto, porque desde que eu montei, eu ainda não limpei, então ele tá com bastante poeira, aí eu vou jogar tudo dentro dessa gaveta aqui, tá? Onde tem algumas maquiagens, eu só vou jogar aqui, e isso aqui é difícil pra caramba pra montar, eu nem queria desmontar por conta disso, porque eu apanhei pra conseguir montar esse suporte. Mas enfim, tem que limpar, né, pra tirar a poeira. Aqui eu deixo os meus produtos de skincare, é os produtos que eu mais uso durante o dia, né, no dia a dia, sabonete líquido, entre essas coisas. E esse suportezinho giratório aqui, gente, eu comprei ele na Shopee, tudo eu vou deixar pra vocês no link na descrição aqui do vídeo, tá? A penteadeira, vocês sempre perguntam aonde eu comprei, essa penteadeira eu comprei há muitos anos atrás, acho que em 2019, comprei ela na Shopee, na Shopee não, perdão, no Mercado Livre. E recentemente eu reformei ela todinha, coloquei papel adesivo, coloquei puxador novo, que ela tava bem velhinha. Inclusive, se você quiser assistir esse vídeo, é um vídeo bem legal, tem aqui no meu canal também, aonde eu mostrei todo o passo a passo e transformação da minha penteadeira. Vou deixar o link do vídeo também na descrição aqui do vídeo. Essas gavetas aqui de cima, geralmente elas não ficam desorganizadas, porque é onde tem o vidro, né, então eu tento manter sempre organizadinho, é onde ficam as minhas maquiagens. Ó, ela tá assim, tá vendo? É as maquiagens que eu mais uso, eu deixo aqui em cima. E do outro lado, na outra gaveta, é onde ficam todos os meus batons. Quem assistiu o vídeo da transformação da minha penteadeira, né, porque eu dividi aquele vídeo em várias partes, tem uma parte aonde eu faço a limpeza. E, gente, eu tirei tanto batom vencido dessa penteadeira, ainda tem alguns, mas assiste o vídeo pra vocês verem. Tinha muito batom vencido, não era tipo vencido um ano, era vencido há 5, 6 anos, batom bem antigo, né, então sobrou aqui apenas alguns, é porque hoje em dia eu não uso tanto batom como antigamente. Então vamos lá, eu vou começar aqui pela parte dos batons, é onde tá mais limpinho, né, porque batom não suja nada, só tô sentindo aqui que tem algum gloss que tá vazando e tá grudento. Aí eu vou tentar encontrar qual gloss tá acontecendo, tá deixando vazar, né, tá acontecendo isso, pra poder limpar e dependendo já descartar esse gloss. Mas a gaveta tá bem limpinha. Aonde fica mais sujo na penteadeira é na parte das maquiagens, aonde fica o pó, aonde fica a base, né, aonde fica mais sujo. Então eu peguei um paninho aqui com o produto, ó, vou remover aqui essa divisória. Quando eu fiz a transformação da minha penteadeira, que eu falei pra vocês, a gente colocou, a gente, eu falo, gente, eu e minha mãe, tá? Depois vocês assistem o vídeo aí e vocês vão ver que minha mãe ajudou pra caramba, né, ela fez metade do serviço praticamente, que foi envelopar a minha penteadeira. Tá vendo que ele é um material brilhoso? Gente, foi a melhor coisa que eu fiz, foi colocar esse material nela, né, envelopar com esse tipo de papel adesivo, porque, ó, é muito fácil de limpar. Quando eu comprei essa penteadeira... Tô derrubando tudo aqui. Quando eu comprei essa penteadeira, ela tinha um material de madeira, então tudo sujava e impregnava, não limpava, ela tava extremamente encardida, ela tava bem velhinha, então eu nem gravava vídeo, né, arrumando ela, fazendo tour, esse tipo de vídeo que vocês gostam, porque ela tava bem acabadinha. Foi aonde surgiu a ideia de transformar a minha penteadeira, né, foi aí que nasceu a ideia e eu coloquei em prática, ó, coloquei esse puxador aqui, a coisa mais linda. Ela tava bem velhinha, gente. E, ó, achei o que que tá derramando na minha penteadeira. Essa manteiga de cacau aqui, ela é realmente um óleo, e eu descobri que ela está vazando. Então, vamos lá, gaveta limpa, descartei o que tá derramando aqui pra começar a organizar os batons que eu tenho, ó. Tenho esse daqui, que, gente, eu nem uso batom direito, né, vocês que me acompanham, vocês sabem que eu sou mais do lip tint. Olha esse vermelho, faz tanto tempo que eu não uso batom vermelho. Tem esse aqui da Mari Maria, esse aqui é um batom e uma sombra, né, esse gloss aqui da Francine, ele é maravilhoso, aumenta a boca. Ó, o que eu mais uso aqui? O lip tint da We Pink, gente, eu tenho uma paixão enorme por esse lip tint. Ou o lip tint da Boca Rosa. Aí também tenho, ó, alguns batons aqui da Boca Rosa também. Esse tom aqui é o que eu mais gosto, o tomzinho mais nude. Tem esse aqui, ele é mais vinho. Esse rosa pink, eu nunca usei esse aqui, eu ganhei. Eu acho que na festa da Boca Rosa que eu fui, veio no press kit. Esse aqui que é um brilho, maravilhoso esse brilho, muito lindo. E esse, ele é um vermelhão, lindíssimo. Toda vez que eu uso, todo mundo pergunta qual batom que é. E aí eu vou organizando assim, ó. Isso aqui é um hidratante de cutícula, eu sempre deixo aqui no cantinho. Outro gloss da Max Love. Esse aqui é o Balmy de banana. Uma manteiga de cacau. Eu tenho muito hidratante labial, gente. Esse batom que é uma relíquia. Eu falo que é o meu batom da MAC. Esse hidratante que é a minha paixão. Gente, eu uso demais isso daqui, demais, demais. Eu nunca tinha acabado com batom. Na verdade é um hidratante, né? E esse aqui já é o segundo que eu compro porque eu consegui acabar com outro que eu tinha. Esse aqui é um Balmyzinho. Um Balmy hidratante. Hidratante da Carmede de banana. Que foi um sorto. Isso daqui. Um lápis labial. Gente, eu tô usando super. Inclusive, durante esse vídeo, eu tô usando esse lápis aqui, ó. Ele é da O Boticário. Só não sei que cor que é, gente. Mas ele é um nudezinho. Ó, o lápis batom nude. Ele é maravilhoso. É uma cor muito linda. É o que eu mais tenho usado. E o meu gloss preferido do momento. Que não parece, gente. Mas ele deixa um rosinha. Muito, muito lindo na boca. E aqui também tem um lápis labial. Bem velhinho, por sinal. Já até perdi a outra tampinha, ó. Mas vira e mexe eu uso pra fazer um contorno na boca. E é isso, gente. Essa parte aqui do batom tá finalizada, ó. Limpei, organizei. Tudo bonitinho. Vou colocar aqui no lugar. E agora, a parte chata, né? Que é a parte, gente. Aqui tá sujo porque tem pó solto, tá vendo? Aí derrama. Vamos lá. O que eu vou conseguir fazer aqui? Primeiro eu vou tirar. Vou fazer igual eu fiz ali do batom. Vou tirar tudo. Pra poder começar limpando. E depois eu venho organizando. E assim, gente, olha isso. Fale que você tem extensão de cílios. Sem falar que você tem extensão de cílios. Olha o tanto de escovinha que eu tenho. E quando eu preciso, às vezes eu nem acho aonde tá. Olha o tanto. Quem faz extensão de cílios vai me entender. O tanto de escovinha que a gente tem. É assim, coisa de louca quantidade. A gente vai juntando. Quanto mais, melhor. Deixa eu tirar isso daqui. E eu tava precisando fazer essa limpeza, viu? Porque desde que eu transformei, eu não limpei mais. E já tava, ó, na hora de fazer essa faxina aqui. E eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Claro que eu não poderia deixar de gravar pra vocês. Eu também, aqui, com outras... Olha o tanto de esponja que eu tenho. Ai, essa parte é complicada. É a parte mais chata de limpar a penteadeira. É essa gaveta aqui, aonde fica o pó e a base. Olha isso. Ai, gente, que tristeza. Um monte de cílios, ó. Conforme eu vou penteando, vai caindo. Eu vou ter que jogar esse excesso de pó em outro lugar pra depois ir com o pano. Tirei, ó, o excesso do pó solto. E olha isso, gente. Nossa, esse material aqui é maravilhoso. Só passar um paninho, nem precisa fazer muito esforço. E já limpa. Isso aqui tá manchado. Acho que foi tonalizante que respingou. Aí não sai mais isso daí. Não sai nem com resabraba. Isso daqui já era. Deixei pingar um pouquinho ali, mas não tem problema. Ó, mas o pó, você viu, que não fica impregnado. Já consegui limpar já. Se fosse o outro material que eu comprei ela, não ia sair nunca. Ó, essas divisórias aqui também. Ah, esqueci de aplicar na outra gaveta, mas vou aplicar nessa daqui. É um cheirinho de ambiente de vanila. Só pra dar um cheirinho. Vou aplicar um pouquinho. Esqueci de aplicar na outra. Fica um cheirinho bem gostoso. E agora eu vou colocar a divisória aqui. Pra começar a colocar os produtos. Vou começar organizando, ó, a base. Eu coloco tudo aqui assim, ó. Tenho duas. Aí eu coloco aqui também o corretivo. E tem mais outros dois corretivos aqui. Gosto de deixar assim, ó. Pronto. Aí... Aqui no meio eu vou colocar o pó solto e esse pó compacto. Deixa eu ver se assim fica. Essa base aqui. O que mais que eu posso colocar? Eu não lembro o que que tava aqui antes. Mas enfim. Acho que eu vou deixar assim. Um serum da We Pink. Vou colocar aqui. Outro serum. Esse aqui é da... Da Ruby Rose. E também... Os meus primers, né? Pra preparar a minha pele pra maquiagem. Um fixador. Esse aqui vai ter que ficar assim. Não cabe deitado. É. Esse aqui vai ter que ficar assim. Outro primer. Vou colocar aqui deitado. E agora minhas esponjinhas, ó. Tenho essa daqui que tá nova, que eu ainda não usei. Que eu sempre compro de monte. Essa aqui, que é a que eu estou usando. Tá no suportezinho pra não sujar. Essa pequenininha. E essas outras aqui, ó. Esse monte, eu coloco lá atrás. Porque esse aqui é como se fosse, gente, o meu estoque. Então eu coloco tudo aqui atrás, assim, ó. E aí, caso eu precise, eu tenho as outras esponjinhas aqui atrás. Também tem essas escovinhas de sombra. Deixo tudo aqui no cantinho. E agora, gente, uma coisa que eu não uso tanto. Já usei mais. Como eu tenho extensão de cílios, vocês sabem, né? Ó, rímel. Eu uso só na parte de baixo. E é esse daqui que eu uso. Na parte de baixo. Nos cílios de baixo. Esse aqui da Tracta. E isso daqui é delineador. Só que eu tenho extensão. Então, sem chance de usar. Tem nem como. Gente, achei um lugarzinho pra guardar as minhas escovinhas. Esse aqui quem me deu foi a moça que fazia os meus cílios. Então, ó. Vou deixar tudo organizadinho aqui dentro. Acho que fica até melhor. Que não fica solto, não suja, né? Acho que fica melhor. Fica mais organizado também. Aí aqui tem um apontador. Eu também vou deixar nesse cantinho aqui. Que é algo que eu não uso muito. É bem difícil. Vou precisar usar. Junto com, ó. Curvex. Que eu já nem uso, né? Por conta dos cílios. E também tem, ó. Mais um... Um negocinho do... Do Curvex. E tesourinho, né? Que às vezes eu tô me maquiando. E aparece um fiozinho na sobrancelha. Pra cortar. Deixo aqui, ó. Junto com uma pinça. Daqui no cantinho. E agora, ó. Minha pastinha. Deixa eu passar um pano nela. Ela tem uma textura meio pegajosa. Pastinha de sobrancelha eu deixo aqui. Junto com a sombra de sobrancelha. O quarteto. Aí, ó. Tudo pra sobrancelha eu deixo aqui. Um lápis de sobrancelha. E aqui, ó. As minhas escovinhas. Ovinhas pra pentear a sobrancelha. Deixo aqui. Pronto. Mais uma gaveta limpa e organizada. Só colocar lá no cantinho dela. Agora, essa gaveta aqui também tem maquiagem. Mas são algumas paletas. Então, é bem de boa. Não tá suja aqui. Mas, mesmo assim, eu vou passar um paninho. Só pra tirar a poeira mesmo. Pronto. Gaveta organizada também. E limpa. Agora, vamos pra parte um pouquinho mais difícil. que eu vou ter que organizar as outras gavetas. Essa gaveta é uma das mais bagunçadas aqui dessa penteadeira. Porque é aquela gaveta de bagunça, sabe? Que eu vou jogando tudo aqui dentro, ó. Tem lencinho umedecido. Meu estoque de happy hair. Sabonete líquido. Esponjinha. Sabonete pra tirar a maquiagem. Protetor solar. Pomada facial. Sabonete facial. Escova pra quando eu vou viajar. Pós-sol. Gente, tem muita coisa aqui, assim, que eu preciso dar uma organizada, ver. E tá sujo essa gaveta. Porque, mais uma vez, tem alguma coisa que tá vazando aqui dentro e tá deixando pegajoso. Essa gaveta aqui a gente não envelopou por dentro. Então, vocês vão ver como é mais difícil de limpar. Porque, como eu falei, parece que gruda nesse material dessa penteadeira. Fica muito difícil de limpar. Essa daqui a gente não envelopou por dentro porque acabou o papel. E, como era só a parte de dentro, eu não liguei tanto. Ó, tá vendo? Gruda a sujeira. Esse é o cheirinho. Bom, essa gaveta, o destino dela vai ser o seguinte. Vou colocar as minhas cápsulas de repugger aqui. Vou colocar algumas coisas de limpar o meu rosto, ó, algumas coisas de skin care. Vendo? Sabonete facial. O que mais? Outro sabonete facial. Pomada de acne. As coisas de skin care, eu vou deixar aqui. Um tônico. Vou deixar na primeira gaveta. Porque é uma coisa que eu uso todos os dias, né, gente? Eu cuido do meu rosto todos os dias. Então, tem que ficar aqui assim. Esse sabonete eu nem uso. Eu comprei pra poder fazer uma pastinha pra sobrancelha, que eu vi uma dica no aplicativo vizinho. Então, mas eu nem uso. Mas vou deixar aí. Vai que um dia eu precise, né? Isso daqui eu vou colocar em outro lugar. O que mais? Esse lencinho, eu acho que é aqui. Acho que eu vou colocar aqui atrás. Mas, às vezes, é muito difícil. Mas, às vezes, eu tiro maquiagem com lenço umedecido. Ou eu sujo alguma coisa de maquiagem. Preciso do lenço pra poder limpar. Né? Então, sempre tem que ter aqui. Um pumpzinho pra lavar os meus cílios. A glicerina, que eu uso pra fixar meu perfume. Também deixo aqui que eu uso bastante. Outra gaveta aqui está uma bagunça. Que é essa gaveta onde eu deixo as minhas escovas de cabelo. Essa daqui, eu vou manter as coisas aqui. Só que eu preciso dar uma ajeitada. Porque... Que bagunça. Tem um monte de cabelo aqui. Dentro da... Da gaveta, né? Um monte de xuxinha. Espátula de creme. Presilha. Vou dar uma arrumada nesse daqui. E chegou essa gaveta. Que é assim, gente. Eu vou ter que fazer um desapego aqui. Real. Eu não uso mais touca de cetim. Já faz um bom tempo que eu não uso. E olha o tanto que eu tenho. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco touca de cetim eu tenho aqui, gente. Vou fazer uma doação. Urgente com essas touquinhas. Porque eu não uso mais. Aqui também tem as minhas toucas nero. É muito raro eu usar. Mas... É mais provável eu usar uma touca nero do que uma touca de cetim. Então, essas daqui eu vou deixar guardadas. Só que eu só vou deixar guardada. As sem elástico. Essas aqui com elástico também vou doar. Porque elas marcam o cabelo. Aperta muito a cabeça. Não dá muito certo. Nessa gaveta aqui eu vou fazer algumas mudanças. Eu tô com bastante produto de autocuidado. E não tá cabendo mais no meu guarda-roupa. Então, eu vou colocar algumas coisas de autocuidado aqui, ó. Como esfoliante. Hidratante. Lencinho umedecido. Argila facial. Porque onde eu realmente guardo os meus perfumes e tudo mais, não tá cabendo lá, né? Então, sabonete. Olhinho corporal. Deixa eu ver como é que eu posso organizar aqui da melhor forma. Ó, meninas. Nessa gaveta eu coloquei alguns hidratantes, né? Tô tentando organizar aqui de uma forma que vai cabendo todos. Mas eu vou ter que pegar outra gaveta pra poder colocar meus hidratantes. Mais uma gaveta de hidratante. E ainda tem mais. Ó, nessa gaveta aqui tem algumas necessaires. Que já tá na hora de tirar daqui. Só ocupa um espaço. Algumas coisinhas que eu uso pra fazer banho de rua. Gilete. Protetor e bronzeador. Só que como é algo que eu não uso muito, só tá ocupando espaço. Vou ter que arrumar outro lugar pra poder colocar aqui também meus produtos de banho. Porque, gente, aonde eu tava guardando, junto com os meus perfumes, não tava tendo mais espaço. E tava muito alto. Então, eu não conseguia ver todos os produtos. Enfim, na gaveta vai ser melhor pra mim. Agora eu vou começar a colocar sabonete líquido e esfoliante nessas embalagens assim, ó. É bom que encaixa tudo certinho. E também acabou sobrando aqui pra colocar nessa gaveta mais hidratante. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tudo arrumadinho assim. Gente, mais uma gaveta com algumas coisas aleatórias, ó. Bob de cabelo. Luva pra quando eu vou tonalizar o cabelo. Mais necessaire. Então, muito necessaire. Meu Deus do céu. É, potinho, pincel. Vou ter que tirar tudo isso daqui e arrumar outro lugar. Porque é só tal que põe espaço. Eu não uso nada disso. Bigudinho. Uma vez eu comprei pra testar. Mais sabonete líquido. Agora a minha coleção da Palmolive. Vou colocar tudo isso aqui. Essa gaveta tem coisa aleatória, viu? Meu Deus. Caderno. Olha isso. Tanto de potinho. Eu tenho dó de jogar os potinhos no lixo, ó. Todo esse tempo os potinhos estavam aqui guardados. Vou ter que descartar. Arrumar outro rumo pra esses cadernos. O tanto de happy hair que eu já tomei, gente. E aqui eu vou guardar os meus esfoliantes. Que, inclusive, eu quero comprar mais. Eu quero ter uma coleção de esfoliante. Porque eu gosto muito. Eu uso bastante, né? E aproveitando, eu vou tentar encaixar aqui... Acho que alguns body splash. Mudei de ideia. Vou colocar aqui, ó. Olhinho corporal. Esse aqui é um perfuminho. E aí, gente, eu vou colocar aqui... Aproveitar, ó. Silício umedecido. É argila. Como é que esse aqui tá aberto? E por fim, aqui eu vou guardar alguns body splash. Agora sim. Vou vir limpando essa parte aqui, ó. Tem esses negocinho aqui. De ponta de lápis. Ai, gruda no pano. Mas consegui organizar tudo que eu tinha pra organizar. E assim, gente, como eu não fiz isso antes? Sério. Porque ficou bem melhor. Eu vou mostrar pra vocês. Ficou bem melhor. Tudo muito mais organizado. Consegui aproveitar melhor as gavetas. Agora tá tudo limpinho. Tudo organizado. Tudo cheiroso. E olhem o que eu fiz. Coloquei todos os meus perfumes aqui. E assim, gente. Eu cheguei à conclusão... De que eu vou precisar de mais um suporte desse pra colocar os meus produtos de skin care. Por enquanto eu coloquei os meus vidrinhos aqui dentro da gaveta. Já vou mostrar pra vocês, né? Mas provavelmente eu compre outro só pra colocar os produtos de skin care. Igual estava antes, nesse daqui. E nesse eu deixo somente os perfumes. Gente, ficou lindo, né? Nossa, ficou muito lindo. Se vocês tivessem visto a forma que estavam guardados os meus perfumes, estava uma bagunça, gente. Muito produto tumultuado. E eu não conseguia ver os produtos direito. Então, ficou assim. Aqui é onde tinha os produtos de skin care. Coloquei todos os meus perfumes. Tá vendo? Nessa primeira gaveta. É onde tem as sombras, blush, iluminador. Aqui tem a Luna Maria. Nessa segunda gaveta tem as escobras de cabelo, pente, presilha, piranha. Dentro dessa necessaire eu coloquei espátula, sabe? Que é um negocinho que sempre some, né, gente? Aí é bom deixar assim, guardadinho em um lugar só. Nessa gaveta eu coloquei alguns Body Splash. Nessa daqui eu coloquei hidratante. Nessa também tem hidratante e óleo corporal e sabonete de tratamento. Gente, o chão tá sujo assim porque é da penteadeira, viu? Depois eu vou ter que limpar tudo isso aqui porque, ó, sujei tudo com argila, pontinha de lápis. E nessa gaveta, maquiagem, né, ó, todos os produtinhos aqui, como base, corretivo, esponjinha, pó. Os produtos que eu mais uso, né? Aí aqui, ó, batom, né, que eu organizei com vocês. Aqui atrás eu coloquei os meus vidrinhos de skincare. Só por enquanto, gente, só por enquanto que eu não compro outro suporte desse daqui pra poder colocar ou aqui ou aqui. Por enquanto eu vou deixar eles aqui dentro da gaveta mesmo. Nessa gaveta tem de tudo, gente, só que é mais focado em skincare. Sabonete líquido facial, tônico, água micelar, tudo que é de pele, né? Nessa daqui tem alguns esfoliantes, hidratante, vela aromatizante, gilete, os ursinhos da luna. É o charme do meu quarto, gente. A gente deixa aqui baixinho nesse cantinho porque ela consegue vir e escolher os brinquedos que ela quer, né? E são muitos. Ela tem uma avó que mima muito ela, né? Então tem vários ursinhos aqui, tudo tumultuado pra ela vir brincar. Enfim, nesse daqui tem sabonete líquido, minha coleção de sabonete líquido da Palmolive. Sabonete íntimo, creminho de mão. E nessa última gaveta ficaram alguns esfoliantes. Tem um body splash perdido aqui, um óleo corporal. Isso aqui é pó descolorante, lenço umedecido e argila para o skincare. Pronto, minhas patroinhas. Faxina feita, penteadeira organizada, tudo organizadinho. Deu um trabalhinho, né, gente? Que vocês sabem, na hora de organizar, de arrumar. Sempre dá um pouquinho de trabalho. Mas no final deu tudo certo, ficou do jeito que eu queria. Porque como eu falei pra vocês, ali no meu guarda-roupa tava tudo junto. Perfume, body splash, esfoliante, hidratante. Então tava muito produto em um lugar só. Tudo tumultuado. Tava organizado, mas tinha muito produto junto. E eu não conseguia visualizar tudo, sabe? Pra poder usar tudo. Então dessa forma ficou melhor, né? Consegui aproveitar todo o espaço da penteadeira. Já que eu não estava aproveitando nada. Eu só tava tumultuando um monte de coisa. Com coisas desnecessárias. Então agora realmente estou aproveitando todo o espaço da minha penteadeira. E com certeza eu vou querer comprar outro organizador. Pra poder colocar os produtos de skincare. Ô abençoado! Ai, minha paciência. Meu Deus. Pra que furadeira é essa hora? Mas enfim, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever. Também deixar o seu comentário, né? Porque eu quero trazer conteúdos diferentes aqui pra vocês. Não só vídeos de autocuidado, mas também vídeos assim. Organizando as coisas. Até porque vocês me pediram, né? E também esse tipo de coisa. E tipo, organizar as coisas também faz parte do nosso autocuidado. Porque quando a gente organiza as coisas por fora. A gente também tá se organizando por dentro. Então eu quero compartilhar com vocês conteúdos assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas 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 eu Obrigado.